Música Shalom Uvarachá Esta semana teremos uma festa muito especial muito exclusiva, Chagashavuot É tão importante essa festa que tem diversos costumes e diversas leis que tangem a esta festa Eu gostaria de esplanar alguns dos costumes e fazer um apanhado geral sobre a festa de Chagashavuot Pode ser que muitos, muito do que eu vou falar já é do conhecimento, mas gostaria de se incitar de novo para poder fazer um panorama geral para a gente entender a essência da festa É tão especial essa festa que ela tem cinco nomes O primeiro nome dela é Shavuot Shavuot, obviamente, significa semanas Todo mundo sabe que é por causa das sete semanas que nós estamos contando, Sefirata Omer que vem desde Pesach São sete semanas que contamos, 49 dias até atingirmos o dia de Shavuot o dia do recebimento da Torá Segundo nome, Hagakatzir A festa da colheita Por que festa da colheita? Porque em Eretz Israel, nesta época é época de colheita dos grãos, trigo, cevada e etc. Por isso, já que esta festa cai nesta época é chamada Hagakatzir Terceiro, Hag Habikuri Festa das primícias Quem tinha campo em Eretz Israel na época do Beit HaMikdash ele entrava no campo quando as frutas começavam a brotar as primeiras que brotaram ele marcava com uma fita vermelha quando cresceram em Amadeus levava eles para o Beit HaMikdash com uma grande festa com uma grande alegria com caravanas de cantos e de pessoas que iam lá para o Beit HaMikdash entregava isso para o Kohen como agradecimento a Kadosh Baruch Hu pela fartura que deu pela colheita que deu pelas frutas que deu Hagabikurim Então, neste dia de Shavuot é que começa a data de trazer Bekorim tem desde Shavuot até Sukkot é o prazo para as pessoas que plantaram e tem campos e tem Bekorim trazerem essas frutas para o Beit HaMikdash O quarto nome, Atzeret Atzeret significa parada Neste dia nós paramos para poder festejar e comemorar Na verdade, Atzeret também está ligado com Pesach porque Atzeret é parecido com Shminyá Atzeret que é em Sukkot que nós temos o primeiro dia que é a Yom Tov sete dias de Sukkot e mais um dia que a gente fica com Hashem chamado Shminyá Atzeret Nós, na verdade, começamos a ficar com Akadosh Baruch Hu desde Pesach e as sete semanas Hagamim considera isso como se fosse um Chola Moed um intermediário de festa e culmina a festa com Atzeret que é Shavuot e por último Matan Torah é obviamente o próprio nome já nos diz que Matan Torah significa a outorga da Torah a entrega da Torah que foi neste dia antes de a gente entrar no próprio nome de Matan Torah e falar um pouquinho sobre a Torah gostaria de citar alguns dos costumes de Shavuot e seu significado Primeiro costume que eu trouxe aqui Asavim colocar plantas e flores na sinagoga em casa qual é o motivo deste costume? Primeiro porque quando Deus foi dar a Torah em Har Sinai Har Sinai ficou todo de florido ficou todo de plantas bonito para receber a Torah e em lembrança a isso colocamos também flores e plantas na sinagoga em casa segundo motivo para lembrar do pântano onde foi colocado Moshe Rabenu na cesta Moshe Rabenu nasceu no dia 7 de Adar ele ficou a mãe conseguiu esconder ele três meses e depois de três meses ela pegou não tinha como esconder mais colocou ele na cestinha e jogou ele no pântano no rio e aí foi o dia que se salvou Moshe veio abater toda aquela história o dia que Moshe Rabenu foi colocado no pântano foi dia seis de Sivan que é exatamente três meses depois que ele nasceu para lembrar isso o pântano e as plantas em volta a gente coloca plantas também porque afinal através de Moshe Rabenu é que recebemos a Torah outro nome outra coisa que a gente coloca alguns lugares colocam árvores porque árvores porque segundo a Mishná em Masek Rosh Hashaná neste dia nós somos julgados al-perotailá sobre as frutas da árvore então para lembrar isso e pedir para Hashem para que abençoe nosso ano com frutas bastante frutas então a gente coloca a árvore outro costume que temos é ficar acordados à noite isso aqui tem um motivo porque o povo de Israel quando foi receber a Torah dormiu à noite e teve que Hashem vir acordar eles de manhã para eles receberem a Torah para como se fosse perdoar entre aspas eles a gente fica a noite inteira estudando a Torah eu vi uma explicação bonita do lado positivo da coisa na verdade a arma de Israel queria sim receber a Torah com muita vontade e eles disseram o seguinte para a gente poder estar acordado e desperto bem disposto no dia seguinte nós queremos dormir bem e dormiram bem à noite para poderem receber a Torah no dia seguinte a verdade que antes do recebimento da Torah cinco dias antes foi falado uma paraxá na Torah que na verdade sintetiza tudo o que é a Torah mais importante do que a própria outorga da Torah talvez esta paraxá a gente entende ela se chama a paraxá da missão de Amisrael neste mundo como dissemos alguns dias antes Hashem chega e fala para Amisrael o seguinte olha eu criei o mundo e condicionei com o mundo que este mundo existiria e persistiria quando o ser humano vai fazer a vontade do criador e se não não tem sentido criar este mundo e o mundo volta para Torah esta condição é o pacto que Hashem fez com o seu mundo passaram dez gerações e o público o ser humano desfez este pacto não cumpriu este pacto com Deus e teve que vir o dilúvio e Hashem resolveu salvar o Noah para tentar renovar este pacto mas algumas gerações teve do Oraflagá e sempre o ser humano se afastou do Yehud se afastou da sua missão a verdade é que havia alguns personagens poucos em todas as épocas que se cumpriam mas eles sozinhos não conseguiriam proteger o mundo até que veio Abraham Avinu Yitzhak Jacob e sua descendência e chegou o povo de Israel o povo de Israel foi escolhido por serem descendentes de Abraham e Isaac para cumprir esta missão o ser humano foi criado para ser um ser humano e não um Deus o ser humano se fez de Deus ali o Pará chegou a dizer eu que me criei eu que criei o rio o ser humano para ser que foi criado para ser uma pessoa um ser que Adam e não um escravo e os seres humanos escravizaram os outros afinal todas as coisas que não são boas foram feitas nesse mundo Boreolam chega e fala para o povo de Israel queridos minha descendência querida parem eu quero devolver o mundo para o caminho correto eu quero voltar a este pacto e escolhi vocês de todas as famílias da terra eu escolhi vocês olha o que ele diz vocês viram o que eu fiz com os egípcios rebaixei eles carreguei vocês nas asas das águias trouxe vocês para mim tudo isso aqui porque se vocês escutarem a minha voz ela preenche o mundo vocês é que vão cuidar desta criação deste pacto para que não seja nunca mais anulado vocês serão para mim um tesouro precioso entre os povos pois a terra é minha não quer dizer que nós somos superiores tesouro precioso mas sim que nós fomos escolhidos para cumprir este pacto no mundo e vocês serão para mim um reino de sacerdotes não um povo opressor não um povo autoritário sobre os outros não é um povo que vai passar vai transmitir a mensagem de Hashem para o mundo essas são as palavras que Hashem mandou dizer para a miséria ou seja a entrega da Torá não é apenas uma entrega de leis isso pode aquilo não pode não a entrega da Torá na verdade é uma missão que o povo de Israel receber para preservar e continuar este pacto com a Kadosh Baruchu e poder preservar a humanidade o povo de Israel será aquele que vai transmitir as palavras de Hashem para o mundo aquele que vai manter o sentido do mundo para terminar está escrito na criação do mundo foi noite foi dia o dia sexto não está escrito Yom Xixi igual nos outros dias Yom Echad Yom Xenish Lixi Yom Ha Xixi o sexto dia o que sexto dia é esse o sexto dia de Sivan se a Amisrael vem no dia sexto de Sivan e diz faremos e ouviremos e aceitamos esse desafio deste pacto com Boreoram o mundo continua a existir se não tiver isso o mundo volta para o que tinha antes a criação essa condição vai Yerba Yiboker Yom e o rei que é rei cinco rei simboliza os cinco livros da Torá ou seja se o povo de Israel vem e aceita a Torá falha o mundo continua a existir esta é a grande lição que nós temos de Shavuot muito mais do que apenas receber leis e mitzvot mas sim saber cumprir a missão de Hashem que colocou para a gente para poder preservar o mundo Hák Sameah discurrei em rabot na imot veto vod Música